É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na Queda Livre, sabadão de sol, racando, aqui é Boituva, e essa turma aqui ó, treinando pra saltar de paraquedas, acredite, tudo maluco vamos saltar de paraquedas, e essa aqui veio na onda né? Vim na onda dele, ganhou um presente de grego, vamos desibrilhar esse presente de grego, cadê, olha aqui, vai saltar também, eu não consegui jogar junto no avião, vou vir com meu marido, é isso aí, traz o maridão junto, tem que vir com junto, aguenta, ele é mais corajoso, então o capaz dele me convencer, é isso aí, é isso aí meu irmão, já vai com o altímetrozão aí, para fazer os exercícios do AFL, é isso mesmo, É isso aí meu garoto, então, parabéns por ter vindo, é isso aí meu irmão, vamos lá, daqui a pouco a gente se encontra Vamos lá, vamos lá, vamos lá 4 mil, agora é a expectativa, é da lenda 4 mil, agora é a expectativa, é da lenda Eu sou escolhido, eu sou livre Eu estou vivendo para a vida Eu estou vivendo para a vida Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me pegou Me pegou, me pegou Eu estou vivendo 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 Eu estou vivendo